Senhor, me guie pelo teu caminho Não quero caminhar sozinho, pois sou fraco e pecador A tua palavra é luz para os meus pés Ensina-me a ser como tu és Senhor, me mostre a tua verdade Vou ser fiel a tua vontade, mesmo que exista a dor A tua palavra é luz para os meus pés Ensina-me a ser como tu és Quero ser santo Quero caminhar ao lado teu Quero ser santo Poder te ver, ser teu amigo Amar e querer ser como tu és Senhor, me mostre a tua verdade Vou ser fiel a tua vontade, mesmo que exista a dor A tua palavra é luz para os meus pés Ensina-me a ser como tu és Quero ser santo Quero caminhar ao lado teu Quero ser santo Poder te ver, ser teu amigo Amar e querer ser como tu és A tua palavra é luz para os meus pés A tua palavra é luz para os meus pés Amar e querer ser como tu és Quero ser santo Quero caminhar ao lado teu Quero ser santo Quero caminhar ao lado teu Quero ser santo 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 Quero ser santo